É para aí filha. Muito bem. Estão muito sorridentes, muito alegres. E para o filme também. Muito bem. Acuás. Acuás mesmo. Acuás. 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 Acuás mesmo. Acuás mesmo um último. Como é lá? Vamos a conversar. Fasamos aqui numa facilitação. E é quase a meta, não é? É quase, não é? É quase, não é?